Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a família de Dona Esmeralda, mas na verdade nós vamos focar aí no filho Misael. Eu observei lá os comentários, né? E de repente eu vi quantas pessoas felizes, né? Por conhecer o Misael e ver que Misael é uma pessoa muito inteligente, muito capaz e vocês observam só do primeiro contato com Eliseu. Eliseu trazendo ele para aqui, né? Para comunicar com o povo. Então como o semblante de Misael já mudou, porque no primeiro dia parecia assim que estava pesado, que estava difícil, né? Mas eu não sei o que passava dentro dele em comunicar com as pessoas, mas hoje, graças a Deus, a gente observa que ele está muito inteirado, né? Está interagindo muito bem. Que maravilha, né? Essa pessoa que enviou para ele aquele cubo mágico. Não sei se esse é o nome certo, mas é isso aí. Eu, há pouco tempo, eu vi meu neto mexendo com aquele cubo. Eu simplesmente pensava que era virar para lá e para cá, mexer daqui e dali e que no fim das contas a gente conseguia. E eu imaginava assim, ah, mas eu não consigo mesmo, porque eu não consigo colocar as cores direitinho, cada quadrado, cada pecinha no seu lugar. E na verdade, pessoal, a gente nem imagina se você não sabe o que que é esse cubo mágico, ele existe instruções. Parece que existe três formas de fazer, né? De colocar ali as cores. Não é a gente pegar e fazer do jeito que a gente quer, não. Você tem que seguir, né? Uma instrução para poder colocar, porque é seguindo a instrução que você acaba completando ali aquele cubo mágico. Eu sei que de início demora muito, mas depois a pessoa grava tanto na mente o que tem que fazer primeiro, o passo um, o passo dois, o passo três, que ele acaba fazendo automaticamente e tudo fica pronto em segundos, minutos. Não sei, mas tem gente que faz tão rápido, que coloca na mão, mexe para ela ir para cá e sabe onde que... Olha, até de olho fechado as pessoas que aprendem as regras, faz tão rápido que a gente nem acredita. Mas é realmente, tem que passar pelas instruções. Espero que ele tenha as instruções na mão e que ele venha conseguir ganhar do Eliseu ali os cem reais. reais. Porque, olha, se fosse para eu ganhar cem reais para fazer aquele... colocar no lugar... Pessoal, eu digo para vocês, eu não conseguiria, porque eu não tenho paciência, tolerância para essas coisas. Acho que se tivesse assim... Acho que lá no passado, não sei, talvez, né? Era fácil de memorizar as coisas. Hoje eu não estou querendo memorizar muita complicação, não. Hoje eu quero coisas mais fáceis. Mas eu quero que você deixe aí nos seus comentários o que que você achou dessa interação do Misael com o canal, né? E o Eliseu fala na possibilidade de trazer o Rafael. E a Dona Esmeralda fala que é tão bonito o rapaz, né? Eu acredito que sim, um rapaz louro, de cabelos longos e de olhos claros. Mas eu acredito que, breve, breve, o Eliseu vai trazer para a gente mais um componente aí da família. Se o Misael, né, tá sendo legal conhecer e ver a interação dele, eu acredito que também que o Rafael não vai ser difícil. Só tá faltando a oportunidade e eu acredito que, breve, breve, a gente vai conhecer. Mas deixa no seu comentário o que que você tá achando dessa interação do Misael com o canal. É o meu conteúdo e espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus e fiquem na paz. Até! E aí